Opa! No vídeo de hoje eu quero te mostrar como deixar o seu WhatsApp mais rápido, como deixar o seu aplicativo de conversas favorito mais rápido, mais antes. Eu preciso que você deixe seu like, comente aqui se você gostou desse vídeo, deixe aí também o seu joinha e siga o canal. Então vem comigo que eu vou te mostrar de forma simples como fazer passo a passo para deixar o seu WhatsApp mais rápido. Seu WhatsApp anda lento, travando ou então fechando de forma imediata, logo depois que você abre, no vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns passos simples de como você pode deixar o seu WhatsApp mais rápido, fazendo uma limpeza bem fácil de fazer. Vem comigo que eu vou te mostrar na tela do meu smartphone. Talvez você, usuário mais soft, mais básico do aplicativo, nunca tenha se atentado a explorar totalmente o seu WhatsApp, e a explorar as configurações do seu aplicativo. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é fácil e seguro você acessar essas opções e poder deixar o seu WhatsApp mais rápido, né? Deixar ele menos lento para que você possa continuar usando o seu aplicativo favorito aí de mensagens. Estou aqui na tela do WhatsApp, certo? Vou acessar aqui os três pontinhos e vou aqui em configurações, tá? Aqui em configurações eu tenho conta, conversas, notificações, armazenamento de dados, idioma do aplicativo, ajuda e convidar amigos. A primeira opção, a primeira dica que eu vou passar aqui para vocês é entrar na tela aqui de armazenamento e dados, tá? Deixa eu entrar aqui. Em armazenamento e dados, você vai ter ali gerenciar armazenamento, uso de rede, usar menos dados em chamada, utilizar os dados móveis, né? Nenhum arquivo de mídia para não carregar, utilizar Wi-Fi em RAM, qualidade de fotos, deixa eu ver mais. E é isso, qualidade de fotos automática recomendada, mas ele tem outros aqui também. Vocês já estão vendo ali em cima que eu tenho um volume considerável ali de arquivo, tá gente? Tem 1,3 gigas, então eu vou acessar aqui e ele vai me mostrar o quanto eu estou consumindo. Eu tenho disponível ali 46 gigas e estou consumindo 1,3 gigas ali de arquivos de mídia do WhatsApp e outros itens, né? Aqui eu tenho arquivos de áudio, né? Que ele está mostrando. Tenho ali arquivos de vídeo, né? E tenho aqui, por conversa, quem mais consome aqui espaço, né? Quem mais ocupa espaço nas conversas. Tenho aqui, ó, um grupo aqui com 75 mega, um outro WhatsApp com 51 e assim vai, ó. São muitas conversas, tá gente? Às vezes você pode estar trocando ali muitas mensagens ou muitos arquivos de vídeo grandes, né? Ou fotos grandes com algum amigo, alguma coisa importante e você acaba não apagando depois. Aqui você pode acessar, aqui já é uma forma, tá gente? Você pode acessar aqui, eu vou escolher aqui, é... Ó, quando eu clico, ele vai mostrar todos os arquivos e você pode selecionar aqui se esses arquivos não lhe interessam mais. E pode simplesmente, ó, apagar todos aqui na lixeira. Isso já vai diminuir o espaço que você está consumindo dentro do seu aplicativo, deixando ele também mais rápido, tá gente? Então, você pega aqui todas as conversas do seu WhatsApp e faz essa limpeza. Se nada lhe interessa, vá apagando aqui todos os arquivos, né? Essa aqui é uma das formas de você fazer. Mas fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar uma terceira dica, que é um bônus de um aplicativo que também faz de forma mais profunda essa limpeza. Vou agora voltar aqui em gerenciador de armazenamentos. Vou voltar aqui também, vou sair daqui. E agora eu vou aqui, gente, em conversas, tá? Em conversas, eu tenho aqui tema, papel de parede, enviar com enter, visibilidade de mídia, tamanho da fonte, manter conversas arquivadas, né? Eu posso tirar essa opção aqui, se for o caso, se as conversas não forem importantes pra mim. Ou então, eu deixo, mas aí eu posso olhar aqui, backup de conversas ou então histórico de conversas. Em histórico de conversas, eu tenho as opções aqui, exportar a conversa, arquivar todas as conversas, limpar todas as conversas e apagar todas as conversas. Eu não entendi bem a diferença entre limpar e apagar todas as conversas. Não sei se é a mesma coisa. Quando você clica, ele vai perguntar, ó, apagar os arquivos de mídia recebidos nesta conversa da galeria, apagar todas as conversas, ó, certo? E limpar todas as conversas, eu posso escolher só as mensagens. Agora eu entendi. Ó, apagar os arquivos de mídia recebidos nesta conversa na galeria do aparelho e apagar as mensagens favoritas, no caso, certo? Então aqui, ele faz a diferenciação, acho que entre mensagem e arquivo de mídia. No caso, é uma forma aqui de você limpar geral. Se nada lhe interessa, se você não tem nenhum documento importante, no WhatsApp você pode fazer essa limpeza geral. Agora fica comigo que eu vou te mostrar uma dica de um aplicativo que faz uma limpeza também mais profunda, se você não conseguir fazer toda a limpeza por aqui. Bem, pessoal, esse é o aplicativo. Eu só encontrei esse aplicativo funcionando bem no Android, tá? Eu tô usando aqui um celular A71 Samsung e ele funciona muito bem no Android. Não me lembro se funciona bem no iPhone, né? É o gerenciador de arquivos File Manager Plus. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ele dá detalhado aqui todo o espaço do seu telefone. Ele faz análise, né? Mostra aqui separado por imagem, áudio, vídeo, documentos, aplicativos, o quanto eu tô usando aqui, novos arquivos, nuvem, remoto, né? Ele dá todos os dados e quanto você tá usando. No meu caso aqui, tenho 128 GB e tô usando no total, dentro do telefone, né? Dentro do armazenamento, 81 GB. Então eu posso clicar aqui. Vou acessar aqui Android. Mídia. E vou procurar aqui, ó. Com WhatsApp. Com ponto WhatsApp. No caso aqui, essa pasta tá vazia. Pronto. Aquela pasta tava vazia. Tava num celular, não sei, deu algum defeito, não tava mostrando direitinho. Vou voltar aqui em outro celular que eu tenho, o A52, a Samsung. E vou colocar aqui em armazenamento. Vou aqui procurar a pasta Android. Depois vou aqui em mídia. E vou procurar aqui, ó. Com ponto WhatsApp. Opa, entrei errado. Com ponto WhatsApp. Na pasta com ponto WhatsApp, você entra também na pasta WhatsApp. E tem, ó. Backups, database, mídia. Né? Eu vou entrar aqui em mídia. Em mídia, vocês podem ver que tem várias pastas, ó. Wallpaper, WhatsApp áudio, WhatsApp documentos, imagens, profile fotos, stickers, vídeos, WhatsApp voices. E aqui eu posso clicar nos três pontinhos e fazer uma análise, gente, ó. Analisar pra ver qual das pastas tá consumindo mais espaço. Ele vai logar aqui, ele vai carregar e me mostrar qual das pastas tá consumindo mais espaço. Então, pessoal. Demorou um pouquinho aqui pra carregar, mas ele trouxe pra mim, ó. WhatsApp vídeo é o que tá consumindo mais espaço, ó. 543 megas. Depois o WhatsApp documentos, né. E depois o WhatsApp imagem. Se eu entrar aqui em documentos, ele vai me mostrar, ó. Todos os documentos, desde o maior para o menor. Se tem documentos aqui que não tem relevância pra você, não tem mais importância, apague. E ali ele também mostra, deixa eu voltar aqui. Ele também mostra tanto de documento que foi enviado, ó. Se não interessa, também apaga. Aqui em WhatsApp vídeo da mesma forma, tudo que foi enviado e quais são os maiores vídeos. E aqui em imagens da mesma forma. Ele mostra as imagens que foram enviadas e as imagens que tem carregado aqui. Dentro do arquivo, né. Dentro do WhatsApp. Então, você pode apagar. Então, você pode vir aqui também, ó. Em databases, são as mensagens, tá. Eu não indico você apagar se você não souber o que você tá fazendo. E backups são os backups que tem aqui, ó. Pouca coisa, tá vendo? Então, é isso, gente. A dica bônus era essa, né. Esse programa aí, como eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você ficou alguma dúvida, comenta aqui. Se você não segue o canal, já segue. Deixa um like aí que vai fortalecer. Bastante pra me trazer mais vídeos e dicas aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí sobre o WhatsApp, né. Tô fazendo praticamente uma websérie aqui sobre o WhatsApp. Espero que vocês gostem e acompanhem os outros vídeos também. Eu tô trazendo várias dicas sobre o WhatsApp aqui pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.